Ainda na mesma região, um bebê de apenas um mês e 15 dias morreu engasgado na cidade Entre Folhas. Aí é tragédia, viu? Aí é tragédia. De acordo com a polícia militar, a mãe levou o bebê para o posto de saúde quando percebeu que ele não respirava. A criança recebeu atendimento pela equipe médica, o bebê, né? E foi encaminhado para a UPA, a unidade de pronto atendimento de Caratinga, onde deu entrada já sem vida, né? Ainda segundo a polícia, a mãe amamentou o bebê por volta das 11 da noite. E quando ela acordou por volta de 4 horas da manhã, o bebê já não estava respirando, né? O corpo foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal, para a realização de exames. Gente, um mês e 15 dias. É um trauma, assim. É um trauma sem precedentes, né? O que eu posso dizer aqui, com uma ocorrência tão pesada dessa, é externar meus sentimentos, né? Só quem perdeu um filho ou uma filha sabe que dor é essa que essa família está passando agora, né? Meu pai do céu. Meu Deus. Meu Deus.